Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera o primeiro vídeo aqui de CSGO no canal Eu vou aqui jogar uma corrida armada né, já que eu tô sozinho aqui na gameplay, eu vou jogar uma corrida armada que eu acho que é o jogo mais legal pra se trazer aqui Vou escolher esse mapa aqui que eu já conheço né, já jogo um pouquinho, não, não vai no expert não, eu sou muito ruim, bota no médio É claro! Se você tiver uma noção, eu morro até no médio velho, então não adianta muito botar as coisas no médio pra mim não, porque eu sou muito ruim Eu acho que eu comecei a intro desse vídeo muito rápido né, mas é que eu quero fazer um vídeo tanto quanto mais prático Que eu tô postando um vídeo muito curto, não é porque eu quero, sabe, postar vídeo curto, é porque eu preciso editar rápido pra mostrar toda semana pra vocês Eu não tô com tempo, entendeu? E eu acho que vídeos mais curtos assim sejam até melhores pra não ficar tão enjoativo né A taxa de visualização aqui do canal não é tão grande por vídeo, então eu tento fazer vídeo curto Que é pra todo mundo assistir Essa merda aí não carrega não mano, isso é offline, por que que essa merda não carrega? Mano, 40 anos pra carregar isso, para de conectar o server Mano, eu vou dormir, na moral, essa parada não para mano Quer dizer, tá parado né, não para de ficar parado Eu tô aqui mandando a rima pra esperar esse jogo carregar Eu não sou muito bom e ele vai começar a jogar Só que eu sou muito ruim, você sabe que eu vou morrer, eu não tenho nada pra jogar, então não vou perder Beleza, o jogo carregou aqui, a gente vai em contra-terrorista que nem eu falei né Beleza, padrão, a gente tá aqui e eu não sei pra onde os carinha estão Eu não lembro, eu tô perdido Beleza, a gente já vem andando pra cá Já sobe aqui, padrão Sabe que a gente vai nascer ali daquele lado, eu acho Vou baixar a resolução aqui, na moral, porque não dá pra jogar Beleza, agora que eu voltei com o jogo aqui, já dá pra jogar né Vamos lá, a gente tem que matar os carinha ali ó Olha lá, olha lá, olha lá Beleza, a gente já vem ruxando por aqui Derrubaram a cadeira aqui Nossa, matei o cara, não consegui matar Mano, eu tirei tudo errado Como assim, velho Nossa, vai, vai, vai Nossa, mano, que noob Vou atirar daqui da janelinha nos caras Olha lá, olha lá Ah mano, eu sou muito ruim de mira Já pula aqui, já vem chegando Já atira no cara aqui, já mata ele Vem aqui e mata o outro também Não, mano Tá lagando um pouco esse jogo Se quiser me dar um PC top aí Eu aceito, matei Vamos lá Vai Uh, matei, velho Eu consegui matar um cara de novo sem morrer Tipo, double kill, saca? Morri Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Nossa, matei, velho Caraca, você é muito bom, velho Caraca, mutilaram o cara aqui, mano Ah, velho, eu queria matar um Dava pra matar A gente já chega por aqui no surprise Motherfucker e mata aquele cara ali Mata ele, velho Matei Nossa, eu só tava com o dedo já no botão, mano Aí eu tirei esse lanciador e apertei o botão errado Mano, como, velho? Pra mim isso é incrível Porque você sabe que eu sou o maior no Nubi que existe, velho Nossa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Nossa, eu... Ah, eu tô sem palavras, eu matei quatro seguida, velho Sai daqui, meu Sume daqui, meu Nossa Vem cá, me acerta, me acerta, me acerta, babacão Ah, não, eu tinha o cara do meu lado, velho O Nick, velho O Nick, mano Às vezes a gente já desce aqui, vai dando um surprise, motherfucker Morreu Longa, morri Mano, eu tive que baixar totalmente a qualidade agora pra vocês acompanharem a gameplay, velho Deve tá uma merda Mas tudo bem, vamos lá Surprise, motherfucker Mate esse cara, mate esse cara Morre, meu Morre, meu Sumi daqui, velho Sumi daqui, meu Sumi daqui, meu Sumi daqui, meu Mano, olha a parede de sangue como é que tá, como ele não morreu Nossa, eu matei Nossa, aqui é uma bonita, velho Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, mano Caraca, borracha Mano, como eu consegui fazer aquilo, velho Eu sou muito bom, mano Vocês nunca imaginaram, né, que o Troll Games poderia... Ser assim, né, velho Vocês nunca imaginaram que o Troll Games teria essa capacidade, né, velho Aposto que vocês nunca imaginaram Vou ficar aqui só esperando, ó Abaixa Aparece Abaixa Aparece Abaixa Aparece Nossa Matei Boa Não, mano Eu matei? Não Matei Matei um Matei um Essa arma eu acho muito estranho, velho Tipo, a gente mira no chão e ela mata os caras, sabe Eu acho muito estranho de matar com ela Mas tudo bem, vamos seguir Vai Nossa, matei Pistola Pistola, pistola Matei Ahn Tava só um, mano Que cara chato E aí Dois E aí Eu cheguei um? E aí Cara de pau o cara não solta a faca vai 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 como assim ele levou muita faca ganhei finalmente então é isso galera o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal pra fortalecer aqui o canal troll games compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal comenta aqui embaixo que não sei o que eu faço né que jogos você quer que eu traga assista os vídeos que vão aparecendo na tela no final eu vou deixar um deles ai como um link do vídeo da mgn brasil não sei se ele já saiu lá na mgn ou se ainda vai sair clica lá pra assistir que eu fiz o vídeo pra mgn provavelmente eu trago mais outros vídeos pra lá no futuro e é isso galera valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí